Salve a igreja com a paz do Senhor Vamos adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor A igreja nos ajuda em oração Aleluia Agradeço Deus mandou Moisés se levantar bem cedo e subir ao monte Para quem deseja novos horizontes na vida cristã Lá terá que subir Subiu e ficou por quarenta noites e quarenta dias Quando regressou, ninguém podia mirar o seu rosto e o resistir Quão grande era a glória da parte de Deus que causava espanto Moisés nem sabia que brilhava tanto Que impressionava os irmãos hebreus É assim o crente quando está no monte da consagração No jejum, vigiando, sempre em oração A sua vida brilha com a glória de Deus É glória na face, é glória nos olhos É glória na boca, seu olhar é santo Suas palavras focas, não mente, não julga Seu irmão de fé É glória na língua, no coração Onde mais precisa Tem glória em todo lugar, onde pisa Quem é santo entende o que é glória no pé É glória na fábrica, no escritório, no seu pai e bem No ônibus, no carro, a pé ou no trem No avião, no mar, como anda você? Glória nos negócios, sendo um bom exemplo Aos olhos do mundo, seu cheque não pode Continuar sem fundos e tendo problemas com esse pé O crente com glória, o crente com glória O credor confia, pra ele tem vaga É bom empregado e se contrapaga Em todo crediário, brilha a sua luz Não se envergonha, não sente medo Porque sendo crente, não faz como Pedro Que antes do galo cantar, três vezes negou a Jesus Seu lar é uma bênção, numa discussão Como a mulher e os filhos, supera os problemas Não perde o brilho, muito admiram os vizinhos seus Não é nada fácil ser crente assim Como estou cantando, sou cheio de falhas Mas estou lutando para não perder esta glória de Deus Glória, a glória de Deus Glória, a glória de Deus Glória, a glória de Deus Vivendo na glória de Deus Glória, a glória de Deus